E aí pessoal, beleza? Silva Neto falando, mais uma vez e diretamente para o canal Missão Mundo. No vídeo de hoje eu darei a continuação ao planejamento de Torres del Paine. Então fiquem ligados, é direto sem vinheta. Agora eu vou falar de uma parte bem legal que são equipamentos que você vai levar. Eu vou começar falando sobre o vestuário, dos pés à cabeça, legal? Eu não vou me ater aos detalhes dos equipamentos, porque mais tarde em outros vídeos eu vou falar equipamento por equipamento. Por que que eu escolhi e qual que eu escolhi? Show! Então vamos lá, bem por cima o que vocês devem levar. De baixo para cima, dos pés à cabeça. Para os pés eu recomendo para vocês meias de trekking, que não tem algodão, que seja de poliamida e elastano. Meia para o frio, que seja de lã, só que seja respirável também, porque vocês não querem ficar com bolhas nos pés, mas também não querem passar frio nos pés. Legal? Então pés, meias de trekking. Bota de trekking também. Essa bota eu recomendo que seja impermeável, com uma boa aderência, ou seja, tem as travas um pouco mais altas. Tem um formato, um desenho, um material adequado para trekking, para não escorregar tanto. Que sejam resistentes também para evitar que tenha torção e que se desgastem rápido e você perca no meio do caminho, o que não seria uma coisa muito interessante. Para as pernas, eu recomendo, segundo a pele respirável, uma calça de trekking que seja modular, de preferência, que é aquela que vira bermuda, porque você vai levar menos coisas na viagem. Eu não... Essa calça, ela tem que ser respirável, tá? Eu não... Eu, particularmente, não vou levar uma calça que seja impermeável, mas se vocês quiserem levar, pode ser uma opção também. Então, da perna é bem tranquilo, mas se... Ah, uma coisa que é legal vocês levarem, é uma calça difícil, ou uma calça que aqueça bastante para vocês dormirem, porque faz muito frio na região. É uma recomendação e uma prevenção. Eu levarei. Uma coisa que eu esqueci de falar para os pés, chinelo ou papete, levem, porque quando vocês terminarem o dia de trekking, vocês vão querer descansar os seus belos pezinhos. Então, deixar eles bem relaxados é uma parte essencial. Relaxar bem é essencial após cada dia de caminhada. E agora vamos falar sobre o tronco. Para começar, segundo a pele respirável, eu estou usando uma dessa daqui, ela é da Weds, muito gostosa, tranquila, aquece bem. Legal? Mas, como eu disse, eu vou falar melhor sobre cada equipamento depois. Então, segundo a pele respirável. Por cima, uma jaqueta de fleece ou de pena. De preferência também que sejam respiráveis. Você pode usar qualquer coisa que vá te aquecer que seja respirável de preferência. Mas lembrem, tem que ser algo com pouco volume e com pouco peso, porque vocês vão caminhar muito. E tudo isso vai nas suas costas. Por cima de tudo, colocar lá uma jaqueta impermeável e corta-vento que também seja respirável, que tenha uma respirabilidade boa. Para as mãos, luvas. Simples assim, luvas. Vocês escolhem, fiquem à vontade. Eu vou dar minhas dicas nos próximos vídeos. Agora vamos para a cabeça. Uma coisa legal de vocês levarem, não é obrigatório, óbvio, é um óculos com filtro UV, que é bem legal, vai proteger seus olhos, principalmente se vocês pegarem trechos com bastante neve. Bandana é legal vocês levarem, chapéu é legal vocês levarem, não esquecer de maneira nenhuma protetor solar, porque mesmo ventando, fazendo frio, nevando, uma hora ou outra o sol vai sair e vocês vão se queimar. Então não esqueçam o protetor solar. Olha, até rimou. É biruta, né? Cara louco. Legal. Se eu esquecer de alguma coisa, depois eu vou colocar na tela aqui, beleza? Mas eu acho que não vou esquecer, tranquilo. Pessoal, esse vídeo que eu estou fazendo é mais direcionado principalmente a quem vai fazer o tracking de maneira totalmente autônoma, que não vai contratar agência nenhuma, não vai contratar carregador, não vai contratar nada. Vai totalmente por conta própria. Por que eu estou falando isso? Porque a próxima parte são de equipamentos para você dormir, certo? E para cozinhar também. Então, se você contratou uma empresa, provavelmente eles vão te ceder, ou então se você foi lá nos refúgios e optou pela opção de ter o saco de dormir, de ter toda a alimentação lá, essa parte não será tão interessante para vocês. Mas, para quem vai fazer totalmente sozinho, vamos lá. Obviamente, você tem que ter uma barraca, de preferência três estações, que tenha lá aquela sainha de neve. Não tanto para a neve em si, pois acredito que não será tão fácil de vocês pegarem neve nos refúgios. Mas, se pegarem, pelo menos vocês têm, mas é também para proteger do vento. Então, ela tem que ser uma barraca boa, que seja impermeável, obviamente. Outra coisa, você levar saco de dormir com temperatura de conforto, no mínimo de zero graus. Temperatura de conforto, no mínimo zero. Mais que isso, não é legal. A Lara mesmo explicou para a gente, na entrevista que ela deu, que ela passou algumas dificuldades. Então, zero graus. Preferência menos cinco, mas eu sei que é meio complicado. Quando for comprar, compre um que seja, novamente, pequeno, ou seja, pouco volume e pouco peso, pois vocês vão levar isso na sua mochila. Então, não é legal. O que mais? Isolante térmico, vocês podem comprar aquele de EVA simples ou então podem comprar aquele inflável. Qualquer um dos dois será extremamente útil, mas vocês têm que levar. Levem de verdade. Tem pessoal que compra liner, que você coloca dentro do saco de dormir. É opcional, vocês podem levar ou não. Ele vai te dar um pouco mais de conforto e eu ganho de um pouco de temperatura. Então, basicamente, para dormir é isso que vocês precisam. Agora, tem alguns equipamentos também que eu esqueci de falar, que são os bastões de caminhada. É extremamente interessante vocês levarem bastões de caminhada. Vai poupar os seus joelhos e levem dois, de preferência, porque vocês normalmente têm dois joelhos. Se você tiver um só, leva um bastão só. Ou dois, né? Não sei. Sei lá. Vamos ver. Para cozinhar, obviamente, vocês vão precisar de um fogareiro, vão precisar de gás, de um kit de cozinha, que é um pratinho, panelinha. Tudo bonitinho para vocês esquentarem, para vocês comerem, os garfinhos, tudo certo. O que vocês precisam, todo mundo sabe. Legal é vocês levarem também uma lanterna de cabeça, que facilita bastante quando vocês forem fazer os deslocamentos à noite. Deslocamento, não na trilha, dentro do refúgio. Bom, pessoal, basicamente tudo que vocês precisam saber, eu já falei. Basicamente tudo. Porque vocês pegarem todas as partes do vídeo que eu comentei agora com vocês, vocês vão estar aptos para fazer isso sozinhos. Tem um amigo meu, que ele perguntou para mim se é necessário o guia. Normalmente não é necessário, principalmente se você já tem uma certa experiência. É difícil de se perder, bem difícil. Pode acontecer, mas é bem difícil. Você vai receber um mapa, você vai comprar um mapa físico, você vai seguir aquele mapa, as trilhas são bem demarcadas. Então não precisa se preocupar muito com isso. Se vocês não têm experiência nenhuma, é legal vocês fazerem algumas trilhas antes. Ou então, se não estiverem seguros, contratem uma agência e façam pela agência. Porque é melhor você ter uma experiência maravilhosa do que você ter uma experiência traumatizante. Então, fica a dica. Sem experiência, contrata lá um guiazinho. Vai tranquilo, na boa, vai ter alguém para te conversar, para te explicar mais sobre o parque. Mais sobre tudo, legal? Agora, se você já tem uma experiência, você pode fazê-la completamente sozinho. Tanto no circuito W, quanto no circuito O, maciço grande ou paine grande. Uma das coisas mais importantes e que eu deixei para o final, são as proibições que tem no parque. E existem essas proibições por motivos, infelizmente, trágicos. Então vamos a algumas proibições. Primeiro, fogo. Não é permitido fazer fogueira em nenhum local do parque. Nenhum. Fogueira, zero. Já teve incêndios que destruíram boa parte do parque e até hoje o parque ainda está se recuperando depois de anos dessa queimada. Então, fogueira é totalmente proibida. Ah, Silva, mas eu posso chegar lá, eu estou com fome na hora do almoço, parar lá no meio da trilha, pegar meu fogareiro, acender ele e cozinhar alguma coisa? Já que não é fogueira, é fogareiro. Não, não pode. Não pode nem fogareiro na trilha. Para você usar o fogareiro, você tem que chegar no refúgio, certo? Que você irá passar a noite e tem o local certo para você usar o fogareiro lá. Então é proibido fogareiro na trilha. Não pode. Qualquer tipo de fogo. Ou seja, quem é fumante, não pode fumar na trilha. Se vocês forem pego, fumando, fazendo fogo com fogareiro ou fogueira, vocês serão reportados para o guarda-parque. O guarda-parque irá te acompanhar até a entrada do parque, onde terão alguns carabineiros, que é a polícia chilena, te esperando. De lá você vai para uma delegacia, vai ficar preso e vai pagar multa também, além de provavelmente ter os seus equipamentos retidos. E também vocês ficarão proibidos de ir ao parque, se eu não me engano, durante cinco anos. Então não façam isso. Já foram duas proibições. Tem mais. Quem tem drone, não pode utilizar o drone. A não ser que você tenha uma permissão especial para isso. Mas a princípio, não pode utilizar o drone. Mesma coisa, se for pego, preso. Quem pretende viajar com os animais de estimação, não é permitido por motivos óbvios. É uma região selvagem, é um parque aberto, protegido. Protegido, que eu digo, são os animais que são protegidos de nós, não nós dos animais. Então se você leva um animal de estimação e ele por acaso se perde ou se aparece algum animal selvagem, provavelmente pode atacar o seu animal de estimação e também o seu animal irá gerar bastante sujeira e você terá que tomar conta, então é proibido. Quem é ciclista não vai poder trafegar pelas trilhas em muitos locais do parque de bicicleta. Pois nessa região tem pumas e outros animais que poderão atacar você ciclista. Porque eles vão considerar você uma presa. Então deixa sua bicicletinha lá parada e vamos andar, fazer a trilha, fazer o trekking, né? O lixo, todo o lixo que você pegar durante o seu trekking, terá que ser guardado em uma sacola. Se eles não te fornecerem, você será responsável por isso. Guardem todo o lixo dos seus 8, 10 dias, 12 dias, 15 dias, o tempo que você ficar lá. Joguem no local adequado, ou seja, no lixo. Não joguem na trilha, não joguem em lugar nenhum. Não vamos destruir o que a natureza levou anos para construir e que é tão belo, que é este o motivo que nós estamos lá, para fazer parte da natureza. Então vamos preservá-la da maneira adequada. Legal? Não vamos ser idiota. E uma proibição assim que vai que tem alguém assistindo que goste, né? Então é proibido fazer base jump, proibido fazer salto de paraquedas e também parapente. Então, a não ser, claro, que vocês tenham uma permissão especial para isso. Mas a princípio não pode. Então vamos lá. Eu vou dar uma olhada aqui no computador porque eu vou falar todos os links que eu vou deixar disponível aqui na descrição. Todas essas informações que eu dei para vocês foram obtidas diretamente no site oficial ou de outras fontes oficiais também. Todos os links vão estar aqui na descrição. O link do parque vai estar aqui na descrição. O link dos dois refúgios, das duas empresas que administram os refúgios, a Vértice Patagônia e a Fantástico Tour, estão na descrição. Também vocês, mas vocês já acompanharam como fazer todo o processo. O link dos ônibus que saem, dos horários que saem, tanto de Porto Natalhas como Pontarenas. O link que recomenda todos os materiais que vocês devem utilizar, todos os equipamentos que vocês devem utilizar. Também vai estar na descrição. O que mais, o que mais, o que mais? E também o link das proibições. No link principal, que é do site oficial, vocês poderão pegar todas as informações que vão estar em espanhol ou em inglês. Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi basicamente isso. Falei tudo o que vocês precisam saber para ir à Torres del Paine completamente sozinhos, de maneira autônoma. No próximo vídeo, no vídeo da semana que vem, eu irei falar para vocês como será o trekking, como se preparar, como planejar o trekking para Machu Picchu. Mas eu não vou pela Inca Trail, eu vou pela Salkantai Trail, ou seja, a trilha de Salkantai. Então eu vou falar o que é esta trilha, todas as informações possíveis para você. Isso no próximo vídeo, na semana que vem. Para você que está aí do outro lado, que deseja patrocinar este projeto, que deseja ser um parceiro deste projeto, é muito simples, é muito fácil. Você pode pegar e entrar no site www.vaquinha.com.br, procurar lá por Missão Mundo Alasca, ou então você pode entrar no site do Missão Mundo, onde tem uma área para patrocinador, e lá você poderá fazer uma doação também. Ou então entrar em contato direto comigo para a gente negociar aí alguma coisa, legal? Para quem quer ajudar de outra maneira, também pode. Você pode entrar no Facebook, curtir a página no Facebook, seguir Missão Mundo no Instagram, e é óbvio, claro, curtir este vídeo, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. É legal também você clicar lá no sininho para você receber semanalmente todos os vídeos que eu estou postando. Então eu fico muito agradecido por vocês terem assistido este vídeo, espero que eu possa ter contribuído e ajudado bastante. Se ficou alguma dúvida, por favor, coloca aí nos comentários que eu vou responder da maneira mais breve possível. Eu agradeço de verdade a todos vocês que estão aí se inscrevendo, que vocês se inscreveram, que estão curtindo, que estão compartilhando, que estão comentando, e isso eu fico realmente, de verdade, muito feliz. E espero que vocês tenham gostado deste vídeo, e espero que vocês gostem dos próximos também. O meu muitíssimo obrigado a todos vocês. Então, um beijo, abraço a todos e Missão Mundo. Até a semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho